Caraca, você tá pra dançar comigo? Bora, bora! Você é pra frente, pra frente Não vi o cabeça derrubou Toma, toma, toma Você é pra frente, pra frente Não vi o cabeça derrubou Toma, toma, toma Você é pra frente, pra frente Não vi o cabeça derrubou Toma, toma, toma Você é pra frente, pra frente Não vi o cabeça derrubou Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.